O deus dessa Twitch, o deus desse Fortnite, um entretenimento puro Tá, então vamos lá, eu tenho que ganhar com 15 kills Pra eu conseguir um pick de 300 reais, diz o Zord do meu chat Onde que eu posso dropar pra fazer muita kill? Portão é um lugar legal, mas cai muita gente Então eu vou cair aqui Pior drop não é, mano, pior que aqui eu gosto, mano Aqui vai dar bom, tá? Ó, 6 mini já, comecei bem A Rzinha Meu Deus Que isso, cara, é muito dano que esse moleque me deu, do nada Beleza Try hard, pô, tá valendo 300inho Try hard, moleque Onde que é esse baú aqui mesmo? Não Fischer V22 mandou 5 reais Desculpa pelos ghost, te amo demais Estumpei, você é bem gostoso Me adai, caralho, Fischer FPS Faz o L Palpite se eu ganho a partida Sim ou não Oh, Deus O senhor está comigo Eu sei disso Puta que pariu Tem mais cara vindo, mano Eu preciso de shield Eu vou voltar pra cidade Olha o cara de carro lá, mano Fica parado aí, pai Pra eu rushar em você Se você ganhar pode dar uma jorrada em mim Opa Opa Ah, é bot, mano Cadê? Cadê? Cadê esse moleque, porra? Meu Deus Meu Deus, ele está no shield Irmão, vai embora, por favor Eu nunca pedi nada Doze segundos depois Não foi Ela está no É Fogo! Let's go! Caga muito! Deus é bom, pô! Tô falando, Deus tá comigo nessa partida! Ah, mano, 18 caras, viu? Eu preciso matar 17, velho. 7, quer dizer. Fada que eu não acho os caras... Opa, fight. Cara, eu preciso matar basicamente todo mundo que tá aqui na partida. É tudo ou nada, literalmente. Por favor, que nessa fight também ninguém morre. Só sobra pra mim, kill. Calma. O problema é essa 12 que eu tô, hein, mano. Beleza. Preciso matar mais 6 pessoas, né? 6, 7, 8, 9. Putz, velho. Não sei se dá, não. Acabou de morrer mais um. Tem 8 caras. Cara, eu preciso matar literalmente a partida inteira. Não tem como. Mano, ia ser snipado HS, isso. Cadê? Não, mano. Não atrasa o meu lado, não, dog. Beleza. Pega o loot. Vou ter que pegar a asa, foda-se. Por favor, aparece... Isso. Atira de novo. Atira de novo, por favor. Achei. Meu Deus. Fiz bosta. Calma, tu sem bala. Meu Deus. Pra onde que ele fugiu? Não sei pra onde foi. Ah, mano. Não é possível, cara. Pra onde que ele foi? Foda-se, eu vou caçar outro. Cara, a safe tá pequena, mano. Dá pra eu encontrar todo mundo. Tá todo mundo quietinho. Não tem ninguém se matando, tá ligado? Tá todo mundo da moral. Esse círculo amarelo é os caras de medalhão. Ó, tem um cara ali em cima já. Beleza. Beleza, já tem dois caras aqui já. Já é duas kills. Beleza. Beleza. Meu Deus. Não, mano. Meu Deus, 80 white. Meu Deus, 80 white. Acerta! Tá? Três caras. Eu preciso matar literalmente todo mundo que tá vivo. Opa. Achamos mais um. Esse cara vai de sniper. Falei que essa porra é de sniper. E aí, mais dois! Vai dar 15 kills essa porra! Dentro da moita? Dentro da moita. Guys! Que que é isso? O cara tá atacando em mim. Ai, moleque. Cadê esse filho de uma puta? Sabe que eu vou roubar de primeira, né? Meu Deus. Senhor. Senhor! Como é que desce? Desce! 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 Por favor! Builda! Beleza! Beleza! Calma, tem jogo! Calma, que tem jogo! Matou! Não! Não! Cadê esse moleque? O cara tá lá em cima, porra. Eu procurando ele aqui embaixo. Calma. Ah! Ah! Frota Gamer com uma kill me matou. O Frota Gamer com uma kill me matou.